Simpatia, qual o sentido da vida? É, isso. Qual que é o sentido da vida? É, essa é a pergunta que todas as pessoas fazem, né? Por que que eu vivo? Por que que eu existo? Como é que é essa dinâmica, essas coisas? Isso é uma pergunta filosófica, uma pergunta que interessa a todos. Então, vamos fazer a simpatia, para compreender melhor qual o sentido da vida. Você vai arrumar um caderno sem linha, tá? Eu disse sem linha. E vai colocar esse ponto de interrogação aí, ó. Certo? E vai começar a escrever a lápis. A lápis. Porque tem uma energia da madeira em suas mãos, da natureza. A lápis. E você vai fazer a pergunta, qual o sentido da vida? E vai começar a responder. Em primeiro lugar, o sentido da vida é amar a mim mesmo, amar a Deus que está em mim. Pronto. Agora vamos fazer de novo a pergunta. Qual o sentido da vida? Aí você vai escrever. O sentido da vida é amar e servir. Vamos falar novamente. Qual o sentido da vida? O sentido da vida é amar e servir. Isto. Agora vamos continuar. Faça novamente a pergunta. Qual o sentido da vida? Escreva aí. O sentido da vida é agradecer. Por tudo. E por todos. Isto. Vamos começar o dia agradecendo. Agradecendo o sol, agradecendo a casa, agradecendo as mãos, agradecendo o corpo, agradecendo a família que tem, agradecendo o trabalho. Agradecendo. Agradecendo. Isto. Põe aí. Sim? Vamos novamente fazer a pergunta. Qual o sentido da vida? Coloca aí. O sentido da vida é alegria. Alegria. Alegria por estar vivo. Alegria pela oportunidade. Alegria por compartilhar cada dia a nossa existência. E assim sucessivamente. Agora é com você. Você pergunta e responde. E ó, pratique, tá? Tá aí as respostas. Sábias e maravilhosas. Deus te abençoe. Obrigada por curtir, compartilhar e se inscrever.